Música Será que os mortos ainda têm poder depois de serem deitados na terra? Será que nos governam pelo poder dos mortos, dos terríveis tronos? Será que seus olhos fechados se tornam faróis ameaçadores e suas mãos se estendem para queimar nossos pés nos caminhos que marcaram? Ah, com certeza, quando os mortos são entregues ao pó, o poder dele cede ao pó Habitualmente, durante as longas tardes de verão, enquanto se sentavam juntos em uma janela recuada que dava para o parque das fontes sombrias Ele pensava nessas coisas, pois era na hora do pôr do sol, quando a casa melancólica era banhada em carmezim, que ele mais odiava a esposa Estavam juntos havia alguns meses, e os dias eram sempre passados da mesma forma Sentados à janela de uma grande sala com mobília escura de carvalho, tapeçaria pesada e cortinas púrpura suntuosas Nas quais um curioso cheiro fraco de lavanda estava sempre presente Durante uma hora ele a encarava com intensidade, enquanto ela se sentava adiante Alta e pálida e frágil, com o cabelo preto caindo na altura do pescoço e as mãos lânguidas virando as páginas de um missal com iluminuras Ele olhava mais uma vez para o parque das fontes sombrias, onde estava o rio, como um sonho prateado ao fundo Ao pôr do sol, o rio se tornava para ele turbulento e agourento, uma poça de sangue E as árvores vestidas em escarlate, empunhavam espadas em chamas Durante longos dias, eles se sentavam em uma sala, sempre em silêncio, observando as sombras passarem de prata a carmesim De carmesim a cinza, de cinza a preto Se por um raro acaso se aventurassem pelo lado de fora e passassem dos portões do parque das fontes sombrias Ele talvez ouvisse um transeunte dizer a outro Como ela é bela E então o ódio pela esposa aumentava cem vezes Portanto, ele a estava envenenando de modo certeiro e permanente Com um veneno mais ardiloso e sutil do que aquele do anel de César Borgia Com um veneno destilado nos olhos Estava drenando a vida dela enquanto a encarava Drenando as veias, ressentindo-se das batidas do coração dela Ele não sentia necessidade dos venenos lentos que definham a carne Dos venenos pavorosos que incendeiam o cérebro Pois o ódio era um veneno que ele entornava sobre o corpo branco dela Até que não mais tivesse forças para segurar a alma em fuga Exultante, ele a via ficar cada vez mais fraca Conforme o verão passava Nenhum dia, nenhuma hora se passava em que ela não sucumbisse aos olhares dele E, quando no outono vieram os dois longos desmaios dela Que se assemelhavam à catalepsia Ele intensificou sua vontade de odiar Pois sentia que o fim estava próximo Finalmente, certa noite, quando o céu estava cinza durante um porro do sol de inverno Ela estava deitada no sofá da sala escura E ele soube que a esposa morria Os médicos tinham ido embora com morte nos lábios E os dois foram deixados no momento a sós Então ela o chamou para seu lado Longe da janela recuada a qual estava sentado Olhando para o parque das fontes sombrias Tem sua vontade Disse a mulher Estou morrendo Minha vontade? Murmurou ele, gesticulando com as mãos Xiii Gemeu ela Acha que não sei? Há dias e meses senti que drenava a vida do meu corpo para você Que poderia deitar minha alma ao chão Durante dias e meses, enquanto me sentei com você, caminhei ao seu lado Me viu implorando misericórdia Mas não cedeu E tem sua vontade feita Pois sigo para a morte Tem sua vontade e meu corpo está morto Mas minha alma não pode morrer Não! Gritou ela Levantando-se um pouco nos travesseiros Minha alma não morrerá Mas viverá E empunhará Um cetro onipresente que se acenderá com as estrelas Minha esposa Pensou em viver sem mim Mas jamais estará sem mim Durante longas noites, quando a luz estiver escondida Durante dias sombrios em que o sol esteja apagado Estarei a seu lado No mais profundo caos iluminado pelo relâmpago No mais alto cume das montanhas Você não escapará de mim Você é meu vínculo Pois foi esse o pacto que fiz com os cardinais da morte A meia-noite ela morreu Dois dias depois Eles a carregavam para um túmulo preparado No entorno de uma abadia em ruínas E ali a deitaram na cova Depois que ele a viu ser enterrada Deixou o parque das fontes sombrias E viajou para terras distantes Adentrou os países mais desconhecidos e difíceis Viveu durante meses entre mares árticos Participou de cenas trágicas e bárbaras Acostumou-se a cenas de crueldade e terror A angústia de mulheres e crianças A agonia e ao medo dos homens Quando retornou Depois de anos de aventura Foi morar em uma casa Cujas janelas davam para as ruínas da abadia E para o túmulo da esposa Ainda que a janela A qual tinham anteriormente se sentado juntos Desse para o parque das fontes sombrias Ali ele passou dias sonolentos e noites em claro Noites pintadas com imagens monstruosas e tumultuadas E movidas por sonhos que os espertavam Fantasmas selvagens e terríveis passavam diante dele Cidades em ruínas, em voltas, em luz fria Se edificavam em seu quarto Enquanto nos ouvidos ressoava a marcha de exércitos Que recuavam e avançavam O repique de esquadrões e o barulho da guerra se deflagrando Ele era assombrado por mulheres que rezavam Para que tivesse piedade Estendendo mãos suplicantes Sempre mulheres E que às vezes estavam mortas Quando por fim chegava o dia E os olhos cansados dele se voltavam para o túmulo solitário Ele se tranquilizava com alguma droga oriental E deixava que as horas passassem lentamente Conforme caía em longos devaneios Murmurando às vezes consigo mesmo As cadências exuberantes Sonoras Embalantes dos poemas em prosa de Baudelaire Ou frases meditativas abafadas Cheias dos mistérios dos quartos íntimos da vida e da morte Das páginas de Sir Thomas Brown Certa noite à última da lua Ele ouviu um ruído de arranhões na janela E ao abrir o caixilho Sentiu o odor pesado que impregna mausoléus Os oleos e catacumbas onde os mortos estão sepultadas Então viu que um besouro Um besouro enorme e irreal Tinha rastejado pela parede da casa desde o cemitério E agora rastejava pelo chão do quarto Com uma agilidade incrível O besouro subiu em uma mesa próxima A um sofá no qual ele costumava se deitar Quando se aproximou do inseto Estremecendo com desprezo e nojo Percebeu para seu horror Que tinha dois olhos vermelhos como manchas de sangue Embora enojado por ódio à coisa Aqueles olhos o fascinaram O prenderam como se fossem presas Naquela noite as outras visões o deixaram Mas o besouro jamais o libertou Não O inseto o hipnotizou Deixando-o sentado chorando e indefeso Estudando aquela forma horrível Pensando nas presas Refletindo sobre o que comia Durante toda a noite Que pareceu um século Durante as horas pulsantes Ele se sentou oprimido pelo horror Olhando para aquele verme inominável e pegajoso Com a primeira luz do alvorecer O besouro deslizou para fora Deixando um rastro do mesmo cheiro de cemitério Mas o dia não trouxe descanso Pois os sonhos foram assombrados pela coisa abominável O dia todo uma música soou nos ouvidos dele Uma música entoada com paixão e a lamúria da derrota Fúnebre e cheia de grande alarme Durante todo o dia Sentiu como se estivesse em batalha contra alguém De armadura Enquanto ele mesmo estava desequipado e indefeso O dia todo Até que a noite escura viesse Quando viu o monstro terrível Rastejando vagarosamente da abadia em ruínas E o calvário tranquilo e abandonado Que ficava ali à vista Calmo por fora Mas abaixo talvez Como seria perturbado Tomado pela tempestade Trepidante Com uma sensação de culpa Irremível Ele esperou o verme O mensageiro dos mortes E aquela noite e aquele dia Eram os tipos de noites E dias que viriam Desde a noite da lua nova Até a noite em que a lua começava a minguar O besouro permanecia no túmulo Mas era tão terrível o alívio daquelas horas A transição era tão abrupta Que ele não podia fazer nada A não ser estremecer Com uma depressão de loucura As circunstâncias sequer se aproximavam Daquelas de horror e nojo físicos Nuvens de medo espiritual O envolviam Ele sentia que esse aporto Esse visitante inominável Era realmente um agente Que reivindicava sua vida E que a carne lhe caía dos ossos E assim ele passava cada dia Anseando, angustiado pela noite Até que por fim Chegava a deturpada noite Cheia de ansiedade e dor Sobrepujantes Ao alvorecer Quando o orvalho ainda pesava Sobre a grama Ele seguia para o cemitério E se punha de pé Diante dos portões de ferro Do mausoléu No qual a esposa repousava Enquanto estava ali Repetindo litanias Insanas de súplica Atirava ao mausoléu Coisas de valor inestimável As peles de tigres E de leopardos Devoradores de homens As peles de bestas Que bebiam do Ganges E de bestas Que chafundavam Na lama do Nilo Gemas que serviam De ornamento aos faraós Presas de elefantes E corais Pelos quais homens Deram a vida Então de braços Estendidos Com uma voz Que se revoltava Contra o céu Ele gritava Leve tudo A alma vingativa E me deixe em paz Não é suficiente Depois de algumas semanas Ele foi ao mausoléu De novo Levando consigo Um cálice benzido Encrustado em joias Que foram usados Por um padre Durante uma missa E um cibório Do mais puro ouro Ele encheu Os recipientes Com o vinho raro De um lote perdido E ao colocá-los No mausoléu Gritou Com uma voz De tempestade Leve estes Ó implacável alma E poupe Seu vínculo Estes não bastam E por fim Trouxe consigo Os braceletes Da mulher Que amava Cujo coração Partiu Quando a deixou Para aplacar Os mortos Ele trouxe Uma longa mecha Do cabelo dela Em um lenço Enjarcado Com as suas lágrimas O mausoléu Se encheu Com a tristeza Do sussurro Que levou Tremores Ao seu coração Ó minha esposa Estes Não bastam Mas se tornou Claro Para aqueles Que eram próximos A ele Que tinha chegado Ao fim da vida O ódio Que sentia Da morte O medo De sua carícia Irredutível Lhe dava forças E ele parecia Resistir Com as mãos finas A um agressor Corpóreo Mas claramente Com cores Mais intensas Do que as visões De delírio Ele viu A companhia Que avançava Para enfrentá-lo Na luz Mais forte Ele contemplou O cenário Que cerca Os portais Da dissolução No momento Supremo Foi com relutância Muito maior Do que aquela Do avarento Que é forçado A se separar Do ouro Com angústia Mais intensa Do que aquela Do amante Que é arrancado Da mulher Que ele abriu Mão da alma Em uma noite Ardilosa E cinzenta De outono Carregaram-no Para ser enterrado No mausoléu Ao lado da esposa E isso Era o que ele desejava Pois achou Que em nenhum Outro mausoléu Por mais escuro Que fosse A escuridão Seria tão tranquila Em nenhum Outro local De descanso Seria permitido Que ele repousasse Conforme o carregavam Entoavam Uma majestosa Trenódia Um canto Que tinha o ritmo E a ascensão Intensos De uma marcha Triunfante A qual Cavalgava Os ventos E se lamentava Entre os galhos De árvores Antigas Ao chegarem Ao mausoléu Entregaram-no Ao túmulo E se ajoelharam No chão Para rezar Por paz De espírito Mas conforme Se preparavam Para deixar O interior Da abadia Em ruínas Um diálogo Começou Dentro do mausoléu Um diálogo Tão maravilhoso De natureza E causa Tão terríveis Que enquanto Ouviam Se entreolhavam Sob o crepúsculo Com senhos Franzidos E rostos Pálidos Primeiro A voz De uma mulher Você chegou Sim, cheguei Respondeu A voz De um homem Entrego-me A você A conquistadora Esperei Por muito tempo Durante anos Me deitei Aqui Enquanto A chuva Encharcava As pedras E a neve Pesava Sobre meus seios Durante anos Enquanto O sol Dançava Sobre a terra E a lua Sorria Seu sorriso Doce Sobre os jardins E coisas Agradáveis Deitei-me Aqui na companhia Do verme E compactuei Com ele Você não fez Senão minha vontade Foi o brinquedo De minhas mãos Mortas Ah Roubou Meu corpo De mim Mas roubei De você Sua alma E a paz Para mim Agora Por fim A voz Da mulher Ficou mais alta E ecoou Pelo mausoléu Como uma trombeta Ressoando A paz Não é minha Você e eu Estamos por fim Juntos Na cidade Daquela Que governa Um poderoso Império Agora Sucumbiremos Diante Da rainha Da morte Os observadores Afastaram Os portões Do mausoléu E abriram Os dois caixões Em um caixão Bolorento Encontraram O corpo De uma mulher Com a compleição E o calor Daqueles que Acabam de morrer Mas o corpo Do homem Estava corrompido E horrível Como um cadáver Deitado Há anos Em um cemitério Há anos Há anos